Hamster Combat Airdrop, salve galera, Rodrigo Calabaquia, seu canal divulgador cripto. Se liga rapaziada, neste vídeo aqui vou mostrar pra vocês como participar do airdrop da Hamster Combat e dar algumas dicas preciosas pra vocês aqui acumular bastante pontos neste airdrop. E é o seguinte, eu não gosto muito de trazer vídeos aqui no canal que não tenha nenhum projeto por trás. O Hamster Combat começou aqui com esse airdrop de Tap Twin, que é aquele airdrop parecido com a Notcoin que a gente fica ali dando clique em alguma coisa no bot do Telegram para acumular pontos e quem sabe depois trocar por um token. Então assim, eles não publicaram ainda um white paper, então não tem um projeto ainda por trás que eu possa apresentar pra vocês, mas eu não posso ignorar isso aqui galera. 2.915.000 pessoas já estão aqui no Twitter deste projeto galera. Esse número aqui é absurdo, então com esse número, com o hype que esse projeto tá aqui, alguma coisa vai acontecer. Além de que também eles colocaram no site ali que o white paper já vai ser publicado em breve. Vou até entrar aqui no site pra mostrar pra vocês, vou entrar aqui no site deles. E aqui tá galera, o white paper tá aqui ó, comensão, ou seja, em breve. Quando tem um white paper em um projeto aí já me anima bastante porque ele vai ter todos os detalhes do projeto, o que eles pretendem desenvolver como projeto, como token. Então tudo isso aí a gente precisa ficar sabendo né, pra entrar em um projeto ou não. Uma coisa que me animou também foi que a Hamster Combat fez ali uma parceria com a Venom e tudo pra um sorteio. E eles estão fazendo parcerias aí com diversos projetos, tá? Aqui tem um roadmap deles aqui no próprio site. Segundo o roadmap aqui, teria um TGE agora no mês de maio de 2024, certo? Então é isso que a gente tem por enquanto, tô aqui ansioso pra ver esse white paper. Agora vou entrar aqui no bot do Telegram pra mostrar pra vocês como participar do airdrop. Link de referência na descrição deste vídeo. Vou clicar aqui ó, iniciar. Ele vai abrir aqui o bot do Telegram. Vou avançando isso aqui tá, que é um tutorialzinho, ele falando do projeto. Aqui a gente já pode recolher aqui ó, 5 mil pontos aí por ter entrado com o link de referência. Vou clicar aqui. E agora vamos clicar aqui ó, back on a cell. Fechar isso aqui, close. E aqui galera é o seguinte né, a gente pode dar o tap aqui pra ganhar os pontos, tá? Não precisa você dar tap com o dedo só, você pode utilizar vários dedos aqui pra dar tap. E vai contando seus pontos aí em cima né, aqueles airdrop aqui, tap to earn né, como são chamados. Aqui embaixo, onde tem essa energiazinha aqui, é a quantidade de tokens que você pode obter dando tap. Você pode aumentar essa quantidade aqui embaixo, que tá aparecendo pra mim aqui 1500, utilizando os boosts, certo? Vou esgotar aqui só pra mostrar pra vocês tá, como utilizar aqui um dos boosts e depois falo das outras coisas. Vou gastar logo tudo. Beleza galera, encerrou aqui ó, o que é que você pode fazer? Você pode aguardar né, recarregar sozinho a energia, ou você pode clicar aqui em boost. E aqui você tem 6 full energy, tá? Esse full energy né, aqui você pode carregar 6 vezes ao dia. Então você clica aqui ó, e clica aqui ó, em go read. Aí você pode sair, volta, e aí já recarregou ó, 1500, aí você pode ir dando tap até encerrar. Beleza? Vou mostrar outras funções do boost que você pode utilizar. Vou clicar novamente aqui em boost. Esse multi-tap aqui, ele vai aumentar a pontuação quando você dá o clique. Vou voltar aqui pra mostrar pra vocês ó. Eu tô clicando aqui, ele tá 2 né. Então vou voltar aqui no boost, vou dar aqui esse multi-tap ó. Vou fazer no caso aqui o upgrade dele tá. Fiz o upgrade, volto aqui ó, agora ele aumentou para 3 tá. Então pra isso que serve este boost aqui. O outro boost aqui ó, esse energy limit. Ele, o meu tá 1500, correto? 1500 aqui ó, o total. Quando eu utilizo esse boost aqui, vou fazer o upgrade dele. Agora ele foi pra 2000 tá. Então você aumenta o limite de pontos aí, que você pode recarregar. Beleza? Aqui galera, a gente tá mostrando esse level, level 2 de 9. Isso aqui aumenta quando você vai acumulando essas moedas tá. Você precisa acumular bastante moedas aqui, para subir de level aqui, até o level 9. Uma coisa que eu não falei pra vocês galera, porque sumiu. Bem na hora que eu cliquei pra abrir o app, é a parte de escolher a exchange tá. Que você quer, você quer ser o SEO, vamos dizer assim tá. É nessa parte aqui em cima ó, onde tem o nome Binance, eu escolhi agora. Você pode inclusive trocar a sua exchange. Eu no caso escolhi ali a Binance, mas eu poderia clicar aqui ó. E trocar ali a exchange, a qual você quer ser o SEO, certo? Ó, troquei pra Mexic, mas eu posso trocar aqui para outra exchange que eu quiser, tá. Vou manter aqui a Binance mesmo. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui como aumentar aqui ó, Profit Per All. Daqui é o Min, tá galera. A mineração que você ganha por hora ali, quando você vai fazendo upgrade. E o Min, ele está bem aqui ó, Min. Min, esse negócio de interrogação aqui é um evento que está acontecendo, tá. Eu vou explicar já já pra vocês esse negócio aí do evento. Antes eu vou explicar pra vocês esse negócio do Min. Tá vendo aqui que temos marketing. Aí se eu mudar aqui pro lado ó, PR Team, tá trancado. Temos aqui o Legal e temos aqui o Especial, certo? Você pode fazer upgrade dessas cartas, tá. Aumentando o nível das cartas aí a gente vai ganhar mais recompensas. Não, por exemplo, essa daqui ó, BTC Per. 250 pra eu fazer upgrade dela, vou clicar nela. Aí eu vou clicar aqui ó, Go Red. Vou fazer esse aqui do Et, Et Per. Beleza, ele mostra aqui galera, quanto é que vai aumentar por hora quando a gente faz upgrade. Vou clicar de novo em BTC ó, ele tá mostrando aqui. Ele vai aumentar 43 moedas por hora se eu fizer esse upgrade. E upgrade aqui ele vai custar 276. Vou fazer. Beleza, agora eu vou mostrar pra vocês que já mudou ali a Fit Per. Ah, agora eu tô com 123 ó. Então quando eu sair do aplicativo aqui, ele vai fazer essa mineração aqui no off, tá. De forma automática, por hora eu vou ganhar aqui 123. Aí pra aumentar isso aqui, inclusive, essa é uma das dicas muito importantes. Não economize suas moedas galera, faça o máximo de upgrade que você conseguir dessas cartas. Aqui ó, essas cartas especiais aqui, acho que dão mais retorno, tá. Essa daqui por exemplo, se eu fizer o upgrade dela, vai custar 1500. Ela vai me dar mais de 250 por hora. Vou voltar aqui. Agora eu vou voltar aqui no mini de novo pra mostrar pra vocês sobre esse evento que eles estão colocando aqui. Esses eventos aqui, a gente tem que pegar algumas cartas galera. Adivinhar as cartas que eles estão mostrando no evento. Se a gente conseguir pegar as três cartas, o que é que acontece? A gente ganha 5 milhões de moedas. Muitas moedas que eles estão dando aí nesses eventos que eles estão fazendo. Vou pegar uma imagem aqui pra mostrar pra vocês as cartas que a gente precisa fazer upgrade hoje. Pra você ter uma noção de como é que funciona isso, tá. Aí galera, peguei essa imagem aqui que a gente compartilha no grupo quando a gente faz essas tarefas. Hoje 26 de maio, tá. Não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo aí. Teria que pegar essas três cartas aqui. A Long Squeeze, a License Valley e essa daqui da Hamster Dail Show. Certo? Então eu teria que pegar essas três cartas aqui e fazer upgrades dela. Vou voltar lá no Telegram. Para procurar essas cartas, a gente vem aqui em mini, né. Vem aqui em mini. E aí galera, a gente tem que navegar aqui, ó. Por exemplo, aqui no PR Team. Só que no PR Team a gente tem que desbloquear ele, né. Vou clicar aqui, ó, em unlock e aí já vou falar pra vocês uma das coisas que você tem que fazer. Que é pegar aqui o Dali Reward, tá. Que é o check-in diário. Isso aqui dá muitas moedas, galera. Então você faz o check-in diário aqui, ó. Clica em cima e faz o claim. Que chega a 5 milhões no décimo dia. Então dá muita moeda aqui se você logar aí consecutivamente, certo. Deixa eu fechar isso aqui agora. E aqui você tem que entrar também, ó, no canal do Telegram. Clica aqui em join. Entra aqui no canal do Telegram. Pronto, volta lá. Clica aqui em check. Em check. Aí você já ganha umas moedas também. Segue aí no Twitter também. Já tô seguindo, né. Basta clicar aqui em check. Pronto. Aqui ele pede pra trocar, é que change, ó. Vou clicar aqui, ó. Vou trocar, é que change aqui, ó. Aqui em cima. Tô na Binance, né. Vou colocar Bybit. Troquei aqui, change. Good look. Volta lá novamente. Já liberou aqui, galera. O PR Team, tá. Só por ter feito essas tarefinhas aí. E agora a gente vai procurar aqui aquelas cartas que eu mostrei pra vocês aqui. A licença e vale tá aqui, ó. Na legal, aqui, ó. Legal. Licença e vale é essa daqui, galera, ó. Ela tá aqui bloqueada, ó. Então, eu precisaria fazer o quê? Eu precisaria fazer o upgrade de outra carta, que é a KYC, até o level 5. Pra eu liberar essa carta aqui. Vou aqui na carta KYC pra mostrar pra vocês como fazer isso. A carta KYC tá bem aqui mesmo, nessa parte de legal. Aí, ó. Aqui a KYC, ó. Ela custa 100 pra fazer o primeiro upgrade. Vou fazer aqui 5 upgrades nela, que vai liberar ela, tá. Pronto. Fiz até o quinto. Agora liberou. Agora eu tenho que fazer o upgrade dessa carta aqui, da licença UI. Pra eu colocar ela ali na promoção e poder ganhar os 5 milhões, ó. Vou clicar aqui. Olha só, galera. Então, assim. Ele marcou a primeira carta. Vou voltar lá pra mostrar pra vocês. Que ele já marcou aqui, ó. Licença UI. Só que eu preciso de outras duas cartas, né. Então, eu preciso que uma tá aqui na especial. Deixa eu procurar ela aqui pra vocês. Que é o Hamster Dali, né. Então, aqui eu tenho o My Cards, que são as minhas cartas. Eu posso clicar aqui, ó. New Cards. Aqui tá o Hamster Dali. Show, certo. Clico nele e faço o upgrade, ó. Aí, já ganhei a segunda carta. Só que a terceira carta, pelo que o pessoal falou aqui no grupo, essa terceira carta aí, que eu mostrei pra vocês, que é a Long Squeeze. Pelo que o pessoal comentou, a gente só consegue ela quando enviar ali, pelo menos, três convites, tá. Eu acredito que seja esse número aí, três convites. Pessoas entrarem com seu link de indicação aqui no Hamster Combate pra você conseguir essa carta. Só que esse evento é temporário, né. Esse evento aqui não é permanente. Então, talvez você não consiga aí também habilitar esta carta aí, beleza. Mas depois é só você acompanhar outros eventos aí que eles estão fazendo. Isso aqui dá muito ponto, galera. Você pode fazer muito upgrade aí nas suas cartas. Então, é bem interessante você fazer isso. Pra pegar o seu link de convite, você pode clicar aqui em Friends. Você pode clicar aqui, ó. Pra copiar o seu link de convite, certo. Agora, eu vou clicar aqui em Irn. Aqui em Irn você vai fazer, né, o check-in diário. Vai entrar aí nas contas sociais do Hamster. E vou clicar aqui nesta parte agora de Airdrop. Nesta parte de Airdrop só aparece essa mensagem aí e mais nada, beleza. Vou voltar aqui em Exchange. Então, é isso, galera. Você tem que dar o tap. Fazendo com três dedos, termina rapidinho aqui. Basta você fazer alguns upgrades aqui também do Boost, tá. Pra você aumentar ali o multiplicador de tap. Vou aumentar mais um pouquinho, agora vou pra quatro. Curtiu o vídeo? Deixa um like pra fortalecer o canal. Se inscreve se ainda não é inscrito e ativa o sininho pra não perder vídeo novo. Forte abraço e até o próximo vídeo.